Ei, a animação é visualmente bonita. Os personagens em cima consideravam melhor de aparência comparado com os fantoches. Os fundos são lindinhos. Eu poderia fácil colocar um gel paper. Mas as vozes... Ah, as vozes... Tenho certeza que nenhuma voz aqui é totalmente feia. Mas... Juzu, voz chata. Música Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL